Olá, começa agora o Destaque ONU News, diretamente de Nova Iorque. Eu sou Ana Paula Loureiro. Estamos fora do nosso estúdio devido às orientações para o combate à pandemia de Covid-19, mas ainda trazendo as principais notícias do dia. E você vai ver no programa de hoje. Saiba por que o Dia Internacional da Mãe Terra é ainda mais relevante este ano. O Covid-19 pode duplicar o número de pessoas que enfrentam crise alimentar. E o que está sendo feito para proteger as mulheres durante a pandemia? Começamos com as comemorações do Dia Internacional da Mãe Terra, que este ano destaca a urgência de redução das emissões de gás carbônico na atmosfera. O tema de 2020 é a mudança climática. Em mensagem sobre o dia, o secretário-geral da ONU afirma que o mundo poderia estar melhor preparado para responder ao desafio caso tivesse mais adiantado no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e do Acordo de Paris. Nós devemos trabalhar juntos para salvar vidas, descanso e reduzir as consequências econômicas e sociais. O impacto do coronavírus é tanto imediato e dreadful. Mas há outra emergência profunda, a crise ambiental do planeta. A biodiversidade está em descanso e a desculpa de um ponto de não retorno. Nós devemos actuar decisivamente para proteger nosso planeta de tanto do coronavírus e da exigência da desculpação climática. O Dia Internacional faz 50 anos e o Acordo de Paris 5 desde que foi assinado. Para o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, a pandemia do novo coronavírus é um lembrete da vulnerabilidade humana frente às ameaças globais. E uma outra consequência da Covid-19 é a fome. O número de pessoas que enfrentam insegurança alimentar pode dobrar devido à pandemia, passando de 135 milhões de pessoas para 265 milhões até o final desse ano. Essa é a conclusão do Relatório Global de Crises Alimentares, publicado pelo Programa Mundial de Alimentação, PMA, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO e outros parceiros. Quem tem mais informações é Monica Grayley. Falando ao Conselho de Segurança, o diretor executivo do Programa Mundial de Alimentos, David Bisley, enfatizou que não se está apenas enfrentando uma pandemia global de saúde, mas também uma catástrofe humanitária global. Ele destacou que cerca de 77 milhões de civis que vivem em áreas de conflitos podem ser lançados numa situação de fome. No ano passado, mudança climática foi responsável pela situação de 34 milhões de pessoas e crises econômicas de 24 milhões. As piores foram no Iêmen, na República Democrática do Congo, no Afeganistão, na Venezuela, na Etiópia, no Sudão do Sul, na Síria, no Sudão, na Nigéria e no Haiti. Da ONU News em Nova Iorque, Monica Grayley. A pesquisa afirma que a maioria dos países mencionados não tem meios para realizar atividades humanitárias de resposta à pandemia e, ao mesmo tempo, proteger e apoiar os meios de subsistência de seus cidadãos. E como a ONU já alertou em todo o mundo, os efeitos da pandemia de covid-19 são mais sentidos por mulheres. Em Genebra, Mônica Ferro, diretora do Fundo da População das Nações Unidas, o UFPA, explicou por que é que isso acontece e o que a agência está fazendo para ajudar. Globalmente, as mulheres constituem 70% dos profissionais de saúde e são quem prestam a maioria dos cuidados sociais, incluindo cuidar de crianças e de idosos. E só isto já faz com que sejam particularmente vulneráveis. E por todo o mundo, as mulheres continuam a ficar grávidas e a dar aulas. E são as mulheres que hoje vivem com mais medo e com mais ansiedade e que mais sofrerão com as perturbações dos sistemas de saúde e com a reafetação dos recursos à resposta ao Covid-19. Seja para terem uma consulta de rotina, seja para poderem ter um parto assistido numa clínica ou num hospital, para terem uma consulta de parimento familiar. Um pouco por todo o mundo, o UFPA está a trabalhar com governos e com comunidades para garantir o funcionamento dos serviços essenciais para a proteção dos direitos e da saúde de mulheres e raparigas. Para saber mais sobre estas e outras notícias, visite o site da ONU News em Português ou baixe o nosso aplicativo. Acompanhe também o Jornal da ONU no rádio com Alexandre Soares e a nossa página de cobertura especial com as últimas informações sobre o combate à Covid-19. Termina aqui o Destaque ONU News. Um grande abraço a todos que nos acompanham, especialmente do Rio de Janeiro, no Brasil, e Paris, na França. Até amanhã!